Agora aqui, essa é o estádio de beisebol. Não, não vou errar. Nossa, vou errar. Você não, você não. Olha o problema. É, a gente vai pra outra partida e já voltamos. É. Galera, voltamos aqui agora. Travei. Ah, eu tava apertando o botão errado, véi. Se fodeu. Não vai dar forte, não. Tô louco. Se fodeu. Minha marreta. Nossa, caralhada. Agora você tem um cara bugado. O dia nem começou. Mas eu já fui dar votado já umas seis vezes. Eu tô com medo de me matar. Tipo, eu me matar pro buguiz? Rafa, cuidado! Ai, que sinto. Mara. Tem demência? Aí, nossa, deu um... Nossa, eu dei um soco no microfone. Vocês não sabem o que aconteceu em off. A gente tava jogando em dupla. É, dupla porque ele tava tentando me matar pelas costas. Mas a gente tava jogando em dupla e eu falei Não chega perto de mim porque eu posso ter que ele matar você. Aí eu tinha falado uma bomba no chão. Aí o inteligente veio bem onde a bomba tava e morreu. É, dupla porque ia pegar com ela, sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri